Olá pescadores, aqui é o Will Fimben e eu sou o Steffi da Z-Man e hoje nós vamos falar sobre dois assuntos. O primeiro assunto é aonde pescar com a isca Diesel Minozi e o segundo assunto é quais espécies que nós vamos capturar com a isca Diesel Minozi. Você deve selecionar locais, tanto em rio, como lagos, quanto no mar, locais com estrutura, com galhadas, com vegetação e com rochas no fundo. Por quê? Porque a Diesel Minozi nada mais é do que um pequeno peixe longe do seu cardume, que está nadando entre as estruturas e acaba sendo uma presa muito fácil para um grande predador. Quais as espécies são indicadas para a isca Diesel Minozi? E a resposta é fácil, as espécies são de água doce e de água salgada, como o tarpon, o robalo, o tucunaré e a traíra. Por que a Diesel Minozi é tão eficiente para tantas espécies? E a resposta é simples, porque a Diesel é uma isca que imita um pequeno peixe fora de seu cardume e os pequenos peixes são o principal alimento do robalo, do tarpon, do tucunaré e da traíra. E ela sendo um pequeno peixe vulnerável, ela se torna uma grande oportunidade para o peixe e para você capturar o seu grande troféu. A segunda resposta é porque ela é feita de Elastec, um material 10 vezes mais resistente do que qualquer outra soft comum, dando flutuabilidade, dando maleabilidade, um movimento sem igual para a Diesel capturar vários exemplares um atrás do outro, sendo o melhor custo-benefício para você. Se você procura por uma isca para pescar tarpon, robalo, tucunaré e traíra no meio da vegetação, entre madeira podre e rochas submersas, você precisa da Diesel Minozi. Tenha muito mais ação e o melhor custo-benefício na sua pescaria. Tchau, tchau.